Alegra-te Maria Alegra-te Maria Mãe do Redentor Nosso Senhor Jesus A Ele é a honra, glória e o poder Você hoje levantou em você Veste Mãe da humanidade Toda a bela ex-maria Senhora da paz Rainha do céu Alegra-te Maria Aleluia Se hoje cantamos Teu nome Maria É porque o Senhor Conte mais para filhas Alegra-te Maria Filha do criador Alegra-te Maria Esposa do consulador Alegra-te Maria Mãe do Redentor Nosso Senhor Jesus A Ele é a honra, glória e o poder Pois se hoje eu me abençoa E que eu sei Fecha o Mãe Da humanidade Alegra-te Maria Seus a glória de Sião De Israel De nós Alegra-te Maria Aleluia Santa doce que goza É da porta do céu A Ele é a honra, glória e o poder Pois se hoje eu me abençoa E que eu sempre este Mãe Da humanidade Alegra-te Maria Alegra-te Maria